Ok, quais são os vinhos mais vendidos no mundo? Uma pergunta simples, geralmente, e a resposta também será, tá? Geralmente uma das questões que o marketing faz a nível mundial é exatamente ter a comparação e a referência de alguém famoso ou da referência de uma prevenção de uma determinada vinícola. Então estamos a falar exatamente com a relação direta do marketing. A estrutura de marketing nas vinícolas e na estrutura do comércio do próprio vinho faz muitas vezes a referência a alguém famoso ou em relação a uma premiação de um determinado vinho feito em sequência em vários países. Há a questão das avaliações às cegas, o que de alguma forma tem todo aquele mistério, aquela parte técnica de demonstração e de avaliação que muitas vezes não é coincidência, mas tinha a questão da referência e qualidade do produto perante a degustação de técnicos, de enólogos e muitas vezes de sommelier que a fazem essas avaliações às cegas, ou seja, sem verem exatamente o rótulo. Seguindo somente as mestrias determinadas, referências que eles dão exatamente para quais os vinhos a avaliar em determinado ano ou de determinado ano região. Portanto, nessa sequência verão que essa informação será sempre atualizada perante qual o melhor vinho ou os mais vinhos, os vinhos mais vendidos no mundo perante essas referências. Tem amigos ou algum amigo com dúvidas sobre estas questões, inscrevam-se lá no meu canal e vejam estas e outras situações para quebrar tabuos sobre o mundo do vinho. Vem daí!